Música O laboratório de línguas da UEL, o Lab Línguas, vai oferecer 240 vagas para cursos intensivos de férias nos meses de janeiro e fevereiro do ano que vem. Qualquer pessoa com 16 anos ou mais pode se matricular. As aulas serão totalmente remotas e o curso intensivo terá duração de 4 semanas. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 6 de dezembro no site do Lab Línguas, onde é possível consultar os horários dos cursos. Mais informações através do WhatsApp 3371 4296. Isabela Alonso Panho, para o Repórter UEL. Música